O pagador de imposto precisa saber que o seu suor sustenta a máquina municipal, estadual, federal e aqueles que ainda não fazem parte do quadro oficialmente de funcionários do povo. Entre os beneficiados estão os pré-candidatos à presidência, como Sérgio Moro, pelo Podemos, que recebe 22 mil reais, Ciro Gomes, do PDT, 26 mil reais e Lula, do PT, mais de 30 mil reais. Mas, no caso do ex-presidente, ele ainda conta mensalmente, para além das regalias como ex-mandatário do país, com a aposentadoria de anistiado concedida pelo Ministério do Trabalho ao petista em 1983 por ter sido destituído da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Segundo a Justiça do Trabalho, Lula teve os seus direitos sindicais cassados pela ditadura militar. Sérgio Moro, no Podemos, é conhecido como vice-presidente do Diretório Estadual do Partido no Paraná, cargo que ele irá ocupar até o dia 7 de novembro de 2022. Ciro Gomes ajuda na organização e ações jurídicas do PDT. Já Lula recebe remuneração por exercer funções de direção partidária. Antes que você questione se é legal utilizar o fundo partidário para pagamento de remuneração dos políticos, a resposta é sim. O dinheiro público, que parece não ter dono, pode chegar ainda por doações ou contribuições de filiados. Agora, quando você encontrar com esses candidatos, exija a respeito que você merece como pagador dos salários deles. Boa noite. Boa noite.